Pula, pula, eu fui, foda-se! O quê? Eu travei no ar! Não acredito, mano! Não acredito! Os caras estão vendo! Mano, eu vou morrer! Eu bati no ar do Galaxy! Mano, essa é a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida, cara. Os dois caindo, mano. É a coisa mais vergonhosa que eu já vi na minha vida, sério. É um vexame, cara. É pior que o Master Master, eu acho que é uma 7 a 0 Nossa, é terrível, cara.